Eu dei match com um policial. Vamos fazer um quiz bem rápido aqui. Qual você acha que foi a reação de um policial militar no Tinder ao descobrir que ele estava conversando com um menor de idade, com um menino de 14 anos? Volta aqui nos cards que eu não sei onde fica. E aí, pessoal? Guia aqui. Bom, cara, hoje eu vou fazer um vídeo que muitas pessoas me solicitaram no meu Instagram desde que eu comecei essa série aqui no canal. A galera vem e fala, cara, faz isso que você vai ver que é muito mais pesado. Só que eu segurei por muito tempo por, sinceramente, medo. O medo de eu falar alguma merda, de eu falar alguma coisa que possa ofender alguém. Então vamos combinar o seguinte antes de começar o vídeo. Em primeiro lugar, já deixa o seu like. Em segundo lugar, caso eu venha a falar alguma coisa que ofenda alguém ou fale alguma coisa que seja uma merda gigante, por favor, não me odeia. Deixa aqui nos comentários e fala, cara, você falou tal coisa e não é bem assim. Eu sou um ignorante em desconstrução, tá? Eu fui lá, criei um perfil no Tinder novamente, dessa vez um menino. Um menino chamado Mateus. O Mateus é um menino gay e ele está à procura de outros homens. O problema é que o Mateus tem 14 anos. E aí, cara, é aquele esquema de sempre, vocês já sabem. Fiz o perfil dele, coloquei a primeira coisa na descrição dele. Tenho 14 anos. Antes mesmo de começar os chats, eu já comecei a ver que as pessoas tinham razão. A galera foi muito sem noção. É o seguinte, eu dei lá os 100 likes que eu tinha direito e depois de umas horas eu fui ver o Tinder e eu tinha, se não me engano, 33 matches. Desses 33 matches, eu tive algumas conversas. Acho que no máximo umas 12. Foi entre 10 e 12. De todas, todas as conversas, nenhum cara se importou do menino ser menor, do menino ter 14 anos. Beleza, cara, vamos lá para as conversas que eu separei aqui, que digamos que me chocaram mais. Primeiro, foi um senhor, na conta dele do Tinder, dizia que ele tinha 67 anos. Curiosamente ou não, ele iniciou o papo falando Adoro essa diferença de idades e você é muito bonito. Até aí, ele podia ainda achar que ele estava falando com um menino de 18 anos. Eu logo de cara já falei, kkk, isso que já ia mencionar, muitas pessoas ficam incomodadas. E esse cara foi muito direto, velho. Ele falou, eu fico bem acomodado com isso. Você curte um madurão ativo de 74 anos. Cara, terceira mensagem que ele mandou. Foi a terceira mensagem que ele já falou isso. E bom, quando ele falou isso, ele meio que começou a levantar uma bola ali para eu cortar depois. Foi a deixa perfeita para eu falar, gosto, mas ué, no seu perfil diz 67. Faz diferença para você 66 e 74? E aí, foi a hora de eu cortar. Eu falei, hum, olha, já temos algo em comum então. Minha idade também está errada. Na verdade, tenho 14. Tem diferença para você 18 e 14? E aí, esse maluco foi muito direto, velho. Foi impressionante. Acima de 13 está valendo. Ele faz parte da galerinha dos comentários aí que diz que depois de 14 anos não é mais pedofilia. Ele provavelmente já comentou isso em algum vídeo meu. E bom, ele falou um negócio depois que é curioso. Ele falou, nunca fiquei com alguém com menos de 19. Que é uma coisa que eu tenho certeza absoluta que muita gente que já caiu nos meus testes também nunca deve ter feito nada. Nunca deve ter ficado com o menor. Mas aí, quando é dada a oportunidade, olha só o que acontece. Aí eu falei, mas ficaria? Risos. Se a conversa flui gostoso, por que não? Normalmente tem um papo antes, né? Aquele negócio que eu falo de início de conversa que é chato pra caramba. Mas esse não teve papo nenhum. Ele foi diretaço. E aí, eu tentei dar um papo. Eu falei, o que você gosta de fazer? Eu gostei de pôr você no meu colo e você no contrário de você. Mano, seta pra esquerda e passando todo mundo, maluco. É diretaço. E nisso, como a conversa estava muito direta, eu falei, cara, eu vou conversar com outras pessoas. Deixa esse cara aqui um pouco. E eu fiquei, acho que, sei lá, uns 10 minutos sem falar com ele. Foi o tempo dele mandar um combo. Você tem disponibilidade de vir pra cá esse fim de semana? Eu moro sozinho. E você pode viajar sozinho? Você mora com quem? Vamos conversar no WhatsApp? 10 minutos e você fala com o maluco. O cara já entrou em pânico. Tipo, caralho, perdi o novinho, mano. Ele falou, precisamos nos conhecer melhor. Mandou o número dele. E nessa hora, eu bloqueei o maluco. Já tinha ali provas suficientes. Já estava muito nojento o papo. O cara falou que queria um menino no colo dele. Sabendo que o menino tinha 14 anos. O maluco, caralho. Meu Deus! 60 anos mais velho. 60 anos mais velho que o moleque. Eu falei, ok. Chega, chega. Minha fé na humanidade está cada vez menor. E agora sim, eu vou mostrar pra vocês a conversa. Que é provavelmente o motivo de você ter clicado no vídeo. Eu dei match com um policial. Cara, literalmente a foto de perfil do cara era a farda da polícia. Eu estou com muito medo de postar esse vídeo. Espero que ele nunca veja isso. Até porque, irmão, eu não coloquei seu nome nem nada, tá? Ninguém sabe que é você. Tem 44 anos e ele veio puxar assunto comigo. Ele sim veio puxar assunto comigo. Conversou, beleza, não sei o que. Bom dia, tal, tal, tal. Até que eu comecei a ser direto. KKK, você é policial? Sim, curte. E aí foi o início da revelação. Adoro, KKK. Mas tem o Ledo. Vai que você me prende. Ele já mandou na minha cara. Vou só abusar de você. A gente tem que dar o benefício da dúvida pra ele. Porque ele pode não ter entrado no perfil do menino. Não ter visto que o menino tinha 14 anos e achar que ele tinha 18. E aí eu fiz questão de deixar bem claro o que estava acontecendo ali. KKK, mas o medo de ser preso é real. Tem um certo segredinho. Risos, o que é? E aí foi a hora da revelação. Então, talvez minha idade esteja errada, KKK. Tenho 14, na verdade. Vamos fazer um quiz bem rápido aqui. Qual você acha que foi a reação de um policial militar no Tinder ao descobrir que ele estava conversando com um menor de idade, com um menino de 14 anos? Você acertou se você falou que ele só continuou. Ele mandou danadinho. Mas, se tiver maturidade e está ciente do que faz, pra mim, sem problemas. O caralho é um policial. Eu já estava meio incrédulo do que estava acontecendo. Falei, ufa, não vai me prender então? Risos. Muita gente tem preconceito com a minha idade. Ele me mandou, tá afim? E eu interpretei, tipo, se ele estava perguntando se o menino estava afim dele. Só se você me prometer que não é uma armadilha e não vai me prender por eu ser menor. E ele falou, tá doido? Risos. E você também. Não manda me prender. Risos. Aí eu tive certeza. Bom, o cara sabe que está fazendo merda. O cara sabe que está fazendo merda. E eu comecei a tirar print screen da conversa o tempo todo, porque eu estava com medo de a qualquer momento o cara me dar um match e eu perder toda a conversa. Ao mesmo tempo, eu comecei a meio que cutucar o cara. Eu falei, kkk, verdade, os dois têm culpa no cartório, né? E ele, mais uma vez, reconheceu que sabia que estava fazendo merda. Pior ainda pra mim. Melhor deixar pra lá, né? E, bom, nesse momento eu achei que o meu dever estava cumprido. Falei com o cara, ele mostrou que ele não se importava de estar falando com menor de idade. Ele continuou o papo, ele viu que estava fazendo merda. Ele começou a querer desistir, porque ele viu que estava fazendo merda. E, no topo, a cereja do bolo, era um policial militar. Eu só quis acabar com a conversa e eu mandei, kkk, ficou com medinho. E aí, eu bloqueei o cara, porque não sabia mais o que fazer. E, pra mim, essa é a melhor forma de acabar a conversa com um louco desses. É, tipo, você dá a match no cara e o cara ficar cagado de medo pro resto do dia, pro resto da semana, sei lá. Todas as pessoas que vieram falar pra mim e fazer isso, que eu ia me surpreender porque ia ser muito pior, estavam certas. A galera foi muito sem noção. Tipo, 33 matches, eu falei com 12 pessoas. E as 12 não se importaram de estar falando com menor de idade, cara. Geralmente, quando eu faço com menina procurando homens mais velhos, tem gente que cai. Só que a grande maioria não. A grande maioria fala, pô, cara, essa é muito nova. Pô, cara, essa não devia estar aqui. Denuncia o perfil. Enfim, eu mostrei duas aqui que mais me impressionaram. Uma pela idade do cara, dele ser 60 anos mais velho que o moleque. E outra porque o cara era policial, né? Não precisa falar muita coisa. Mas, todas as conversas, a galera não se importou. Não esquece de deixar o seu like. Muito obrigado pra todo mundo pelo feedback que vocês sempre me dão quando eu posto esse tipo de conteúdo. É muito necessário eu ter o feedback de vocês, porque eu com certeza não tenho do YouTube. Eles vêm desmonetizando todos os vídeos sobre esse assunto. É nóis. Tamo junto. A gente se vê. Fui. Transcrição e Legendas por Quintal